Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre as boas notícias da base do Grêmio porque o goleiro Breno que tá emprestado pra o Bari da Itália, ele vai ser negociado em definitivo e deve entrar nos cofres do Grêmio algo em torno de um milhão e meio de euros só que a gente precisa falar sobre o Jardiel, porque ontem ele fez os dois gols da vitória contra o Botafogo e a gente precisa falar sobre o Cássio, que é um goleiro do Grêmio que tá virando notícia porque ele tem 1.83, 1.84 de altura e ele é considerado baixo ele foi inclusive dispensado do Inter por questão de altura ele joga demais e ontem ele pegou pênalti, mas principalmente sobre o Jardiel tá na hora de oportunidade pra ele no time de cima vamos falar sobre isso depois da vinheta esse vídeo pra mais ágil assessoria sabia que daqui a pouco tu tá precisando de dinheiro se tu tá precisando de dinheiro tu pode utilizar o resgate do teu saldo de FGTS vai aqui na descrição do vídeo clica no link, chama aí a mais ágil assessoria que é uma equipe completa que tá com expertise já de muitos anos trabalhando nessa área vai driblar a burocracia vai te trazer tranquilidade e vai colocar dinheiro no teu bolso então, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link e chama a equipe da mais ágil assessoria pra que tu possa resgatar o teu saldo de FGTS que tá parado lá no banco e tu pode estar usando ele bom, vamos falar sobre o Grêmio então o Breno, goleiro revelado no Grêmio fez parte daquela campanha de 2021 que não por culpa dele mas ele tava no grupo que o Grêmio acabou sendo rebaixado tinha aquele famoso rodízio entre Breno e na época o Chapecó hoje o Gabriel Grando e que pra mim complicou muito mesmo a carreira dos meninos o Breno inclusive é campeão olímpico com a seleção brasileira a gente praticamente não fala disso goleiro tecnicamente muito bom mas ficou marcado porque num determinado jogo numa derrota contra o Santos ele acabou chorando e aí virou muito mais destaque a reação dele do que propriamente a qualidade ele foi respirar outros ares foi emprestado pelo Grêmio pra o Bari pra jogar no futebol italiano e o Bari agora tá terminando o contrato dele e resolveu adquirir em definitivo e o Grêmio deve lucrar algo em torno de um milhão e meio de euros boa sorte ao Breno e que ele continue fazendo a carreira dele seguindo longe do Grêmio mas que ele possa ter voos mais altos aí até sobre base o Rubens também tá sendo negociado com a Chapecoense era um jogador que já tava fora dos planos do Grêmio recebeu algumas oportunidades ao longo do Campeonato Gaúcho justamente pra que ele também tivesse uma vitrine então o Rubens atacante também indo embora do Grêmio pra jogar na Chapecoense a gente precisa falar sobre o Jardiel o Jardiel é um caso muito parecido com o do Gustavo Nunes inclusive na Copa São Paulo de Futebol Júnior o Gustavo Nunes chama atenção depois do Jardiel primeiro chamava atenção o Jardiel vem cá quem é centroavante com o nome de Jardiel que tá empilhando gols na copinha e aí todo mundo começou a assistir os jogos e aí também se verificou que tinha um cara pelo lado esquerdo lá chamando o Gustavo Nunes que era chamado carinhosamente de Gustavinho porque é pequenininho que também tava arrebentando e aí o Gustavo Nunes ele teve aquele processo do puxão de orelhas público do Renato pra que ele pudesse renovar o contrato pra que ele falasse novamente com o empresário dele pra valorizar a oportunidade de ser jogador do Grêmio ele aproveitou e deu muito certo o Jardiel demorou um pouquinho mais recebeu menos oportunidades mas vamos deixar essa página virada o Jardiel é patrimônio do Grêmio e o Jardiel toda vez que ele entra em campo ele chama atenção pela facilidade de fazer gols pra quem não viu jogar ainda o Jardiel tente ver o próximo jogo o Jardiel finaliza de primeira de qualquer lugar ele não é o cara que precisa de dois, três, quatro toques na bola ele não tem medo de tentar ele não erra a goleira sabe o que é isso? ele não erra a goleira mas não é exagero não é uma figura de linguagem que eu tô utilizando ele acerta sempre a goleira ou vai bater na trave ou o goleiro vai fazer uma baita defesa ou ele vai fazer o gol tem muita facilidade é aquele centroavante letal fazedor de gols o Cássio é um goleiro que começou no Internacional e que foi dispensado do Inter até onde a gente tem informação porque se dizia que ele era tinha estatura baixa pra goleiro pegador de pênalti assim ó mas especialista nisso ele tem ali pra alguns um oito três pra outros um oito quatro não é considerada hoje em dia uma altura que seja condizente com a função de goleiro só que ele pega demais tu não questiona o Cássio pela parte técnica tu sempre coloca assim pois é, mas ele já foi dispensado do Inter porque ele não tinha tamanho de goleiro o que que é tamanho de goleiro? qualidade precisa ser tamanho de goleiro ele tem algo que pra os goleiros chama muita atenção personalidade aquela liderança de ser capitão de por vezes botar a bola embaixo do braço antes de uma reposição e reorganizar o time pra uma saída de bola só olha prestem atenção nesses garotos Cássio, o goleiro e principalmente o Jardiel centroavante o Grêmio precisa Grêmio, entenda-se Renato dar oportunidade pro Jardiel no time de cima ele vai fazer muito mais que o João Pedro Galvão Galdino enfim e outros tantos que já receberam oportunidade o Jardiel no profissional do Grêmio ele vai aprender com o Diego Costa ele vai enriquecer ainda mais o poder de finalização que ele já tem guardem esse nome e vamos cobrar a utilização dele no profissional tá na hora de dar oportunidade pra o garoto Jardiel te inscreve no canal dá o like aperta o sininho pra receber as notificações muito obrigado pra os números das jornadas do Bagé amanhã a gente abre duas da tarde mais uma jornada do Bagé e principalmente obrigado por essa semana que vocês nos entregaram aí no outro lado da tela números muito bons com o futebol alegria do Grêmio foi a primeira semana e foram números realmente acima da média do que a gente esperava te inscreve no canal dá o like aperta o sininho pra receber as notificações porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio até daqui a pouco e aí e aí e aí